Eu fico em casa A nossa vida atrasa Ai, o tempo passa Não para por muito que eu faça Os dias são iguais Eu dou e não faço mais Eu espero a nossa salvação Até lá eu vou olhando para o chão Fico em casa com os meus amigos Eis aqui os meus novos amigos Alcool, máscara e lumes Lá fora só fecho as chuvas E o nosso futuro É certo, vai ser tudo Amanhã vamos ver A vida como vai ser Incerteza que não vai embora Até lá quem chora Eu espero a nossa salvação Até lá eu vou olhando para o chão Fico em casa com os meus amigos Eis aqui os meus novos amigos Alcool, máscara e luvas Música 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 Eu espero a nossa salvação Até lá eu vou olhando para o chão Até lá eu vou olhando para o chão Música